De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVC HD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, 111 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVC HD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. 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 Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 28 de julho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. MDB oficializa a candidatura de Simone Tevich à presidência da República. Governador Reinaldo Azambuja diz que denúncia contra Marquinhos Tradi é caso de polícia e não de política. Vacinação de crianças contra a Covid-19 segue baixa em Três Lagoas. O ecossistema vale da celulose busca fortalecer tecnologias da informação em Três Lagoas. Ruas e avenidas da cidade vão receber lâmpadas de LED. Ciclista morre após queda de bicicleta em rua de Três Lagoas. E acidentes de trânsito são diários na cidade. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o deputado estadual Amarildo Cruz. E agora nós vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um leilão que vai acontecer aqui em Três Lagoas em prol da PAI e também o Lar dos Idosos aqui de Três Lagoas. É já, já. Combinado, Rodrigo. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. E temos novidade, viu? A partir de outubro, tabela nutricional de alguns alimentos. Não só no verso, na frente também dos produtos. A reportagem completa sobre esse assunto é já, já, no RCN Notícias de hoje. Tá certo, Tati. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje eu vou falar da inflação nos alimentos, o aumento nos preços. E com isso, os três lagoenses estão mudando o hábito. Daqui a pouco eu conto que hábitos são esses. Tá aí, daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando aqui do RCN Notícias. Seis e trinta e seis agora, seis horas e trinta e seis minutos. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. Além disso, a noite será de tempo aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias. Nesta manhã, aqui em Três Lagoas, 21 graus. Está cada dia um pouquinho mais quente, né? É. Estamos no inverno. Pois é. Só lembrando disso, né? Exato. 35% é a umidade relativa do ar também já caindo. Nossa, 35%? Exato. Baixíssimo, hein? E a gente vai ter, então, a tarde mais seca ainda. Muito importante se hidratar. E temos um céu de brigadeiro para brilhantar tudo isso, né? Pois é, né? 35% a umidade relativa do ar baixa, hein? Muito baixa, né? Muito baixa. Por isso que a gente está com essa dificuldade para respirar, né? Nossa, hoje de manhã a crise de renite já... É, já dá para perceber pela voz, né? A voz da gente fica panha, né? Esquisito o negócio. Tive que dormir com um humidificador diário essa noite, viu, gente? É um humidificador, é ar-condicionado, porque nós estamos no inverno, mas não tem jeito, não. Não é um inverno assim, é atípico, completamente atípico. Pois é, diz que para esse final de semana tem queda na temperatura. Vamos ver de quanto, né? Vamos ver. Aqui vai ser uns 2 graus, mas... Aqui deverá ser uns 26 graus, tá? É frio. Frio, foi muito frio. Vamos ver, diz que vai cair a temperatura esse final de semana. Vamos aguardar, gente. Diz que sábado, diz que lá para a região sul vai fazer friozinho, né? Verdade, verdade. O pessoal de São Paulo também está se preparando, né? Aqui é uma situação que a gente já conhece o inverno aqui em Três Lagoas, né? Verdade. Agora são 6h38, agora 6h38, vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas chega com informações para a gente de uma ciclista, gente, que infelizmente morreu aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, essa ciclista, ela caiu da bicicleta, foi uma queda de bicicleta e infelizmente veio óbito, Rodrigo. Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã de quinta-feira. Pois é, na verdade é um homem, né? Um senhor aí que acabou caindo de bicicleta, se acidentando aqui em Três Lagoas. Ele que estava internado desde a última sexta-feira, estava trafegando pelas vias aqui da cidade, teve um mal súbito, acabou caindo, né? Teve ferimentos, foi encaminhado ao hospital e aí ontem, infelizmente, ele acabou morrendo aqui em Três Lagoas. Nossos sentimentos aí, a família, se estiverem acompanhando o RCN Notícias, né? E aqui a gente relata, né, esses casos que estão acontecendo em Três Lagoas também, de acidentes relacionados a ciclistas. Ana, ontem também nós tivemos mais um acidente registrado aqui em Três Lagoas, infelizmente com duas pessoas feridas. Uma motociclista, ela ficou ferida após atropelar um homem na Capitão Olinto Mancini. Ela estava trafegando na Olinto Mancini, uma das principais avenidas aqui da cidade de Três Lagoas. Ela estava trafegando do Cristo a sentido bairro, quando ela, com a sua motocicleta, acabou atropelando um carreteiro que estava em uma carreta estacionada do lado direito da Avenida Capitão Olinto Mancini. Ela, de acordo com o SAMU, não teria visto o motorista que estava ali do lado da carreta, arrumando a lona da carreta. E aí ela acabou caindo também, teve ferimentos. Duas equipes do SAMU foram deslocadas ao local para fazer o atendimento dela e também do motorista da carreta aí. E a gente chama atenção, né, para você, motociclista principalmente, que trafega pelas ruas aqui da cidade de Três Lagoas, para que você tome muito cuidado, né, a prudência sempre em primeiro lugar. Respeitar o limite de velocidade, né, você que conduz os seus veículos aqui pelas vias de Três Lagoas, utilizar o cinto de segurança, isso é muito importante. E ultimamente nós temos registrado um índice muito alto de acidentes aqui nas ruas da cidade. Até pela desatenção do motorista muitas vezes, né, como foi o caso nesse acidente que aconteceu ontem, no comecinho da noite, ali na Capitão Olinto Mancini, dessa motociclista. Ela foi socorrida, foi encaminhada à unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Três Lagoas e também o caminhoneiro foi socorrido também, também foi encaminhado aí à unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Três Lagoas. Prudência. E falando também a respeito das bicicletas, né, tem que tomar cuidado, a gente vê muitas vezes a imprudência do ciclista aqui em Três Lagoas, também ocasionando aí vários tipos de transtorno. Nossa equipe que está nas ruas, né, nós flagramos muitas imprudências, principalmente desses ciclistas que cruzam em locais indevidos, né, cruzam à frente dos veículos aí. E claro que a prudência, como eu disse, vem em primeiro lugar, né, se você não quer ser vítima, não quer entrar para a estatística de acidentes aqui na cidade de Três Lagoas, então vamos tomar cuidado. Você é motociclista, sempre também respeitando os limites de velocidade aqui em Três Lagoas, para que nós possamos, então, baixar os índices de acidentes aqui em Três Lagoas. Ana, volto com você ao estúdio. Rodrigo, muito obrigada pela tua participação, 6h42, é isso mesmo, gente, como a gente viu aí, né, infelizmente mais um acidente de trânsito envolvendo motociclista, infelizmente acidentes envolvendo motos, gente, acontecem com muita frequência em Três Lagoas. Aliás, todos os dias nós temos registro de acidentes de trânsito aqui na cidade, e envolvendo motociclistas um número é muito grande, tanto que as vítimas fatais do trânsito, a maioria é motociclista, tem moto envolvida. E ontem, inclusive, foi o dia do motociclista, gente. E para conduzir uma moto, tem que ter muito cuidado, muita cautela, muita prudência, porque você é o para-choque. Na pele da Karine, não é só a tatuagem em homenagem à avó Benedita que a marcou. A auxiliar administrativa acumula cicatrizes, manchas e ralados no braço, nos dedos e até no rosto. As marcas são heranças que o trânsito de Três Lagoas deixou na motociclista. Foram dois acidentes em menos de seis meses. No primeiro, ela conduzia a moto em direção à casa do namorado, o Vitor. No segundo, ela estava na garupa e ia ao aniversário da melhor amiga. Eu estava vindo pela rua do quartel, quando eu passo pelo sinaleiro e me disperso. E quando eu vejo, o carro da frente já freou e eu já não consegui frear mais atrás. E aí eu bati atrás do carro e machuquei bastante meu rosto, machuquei bastante a boca. Nossa, é um trauma terrível que fica assim guardado para sempre, sequela, porque quando esfria ou algo assim dói bastante. A moto que eu estava do meu namorado foi destruída, guidão entortado. Bastante coisa aconteceu, mas graças a Deus estamos aí vivos ainda. Aí, terça-feira passada, a gente sofreu outro acidente, que foi o meu esposo. A gente estava voltando para um aniversário da minha melhor amiga e um moço de caminhonete deu seta para virar para um lado, trocou de faixa numa mão única, trocou de faixa, deu seta. Só que na hora de virar, ele não virou para onde ele deu seta, ele virou para o lado contrário. E era onde a gente estava. A gente tentou frear, eu gritei, meu namorado buzinou, o povo de trás buzinou. E mesmo assim ele não ouviu com o vidro fechado, escutando música. E a gente tentando frear e mesmo assim não deu tempo. A moto bateu no pneu da frente da caminhonete, o guidão bateu no paralama. A moto se jogou para um lado e a gente se jogou para o outro. Assim, fração de segundo que a gente tenta. Talvez às vezes a culpa nem é nossa, nem do outro também, que é falta de intenção. Às vezes olha para o retrovisor e não enxerga por um ponto cego ou algo assim. E acaba acontecendo, mas é segundos. E qual foi o prejuízo dessa segunda situação? A moto destruída, ralado no braço, ralado na mão, ralado no braço, ralado no pé. Fora o trauma, né? Porque foram dois acidentes em menos de um ano, menos de metade de um ano, né? E a gente fica com muito medo, a gente quer trocar a moto por um carro, porque para a gente a moto está ficando muito perigoso. A gente não sabe dia de amanhã se acontece outro acidente mais grave e a gente fica bem preocupado. Na condução de uma moto, a atenção é bem preciosa. A Karine é prova viva que uma fração de segundo pode mudar o destino para onde se está indo. Como várias pessoas falam que o para-choque da moto é o nosso peito e realmente é. É uma coisa assim que você pisca e já foi. Na hora que você vê, você já está no chão, você já está machucada, você já está indo para o médico e já de repente passou. É surreal. Avenida de Via Rápida, cujo limite de velocidade é de 60 km por hora e um asfalto bem lisinho, sem nenhum buraco. Condições perfeitas para qualquer condutor. Só que nesta via também são flagradas as principais infrações por eles, os motociclistas, que são ultrapassar entre as faixas na avenida e furar o semáforo vermelho. O diretor do Departamento de Trânsito de Três Lagoas, Edgar Wegener, é quem confirma e explica por que eles, os motociclistas, são os que mais se envolvem em acidentes. Analisando os acidentes que tem em Três Lagoas, a gente observa que boa parte deles, que envolve a motocicleta, se dá por conta do desrespeito, a imprudência também dos próprios motociclistas. Então, ele já é o mais fraco dentro do trânsito, considerando os veículos maiores, então eles acabam ficando, por conta dessa irresponsabilidade, seja do próprio motociclista ou do veículo, ficando à mercê. A atenção é o primordial, assim como, que também é resultante da atenção, a redução da velocidade. É uma cidade que a gente tem um asfalto bom, temos novas vias recapeadas e com isso acaba resultando uma mobilidade maior para todos que transitam por ali. Segundo o diretor de trânsito, motociclistas são flagrados cometendo todos os tipos de infrações nas ruas da cidade, até as mais absurdas e improváveis. A avançar o sinal vermelho, que é a campeã entre eles, assim como o uso de celular, eles acabam colocando dentro do capacete, vai digitando enquanto estão conduzindo, fala que é para utilizar algum aplicativo de rota, né? E também a falta de habilitação, né? Que boa parte dos acidentes, em especial aqueles que resultam em morte, a gente observa que uma das partes envolvidas, ela não tem habilitação. A questão do capacete, a gente estava comentando algumas cidades no norte e nordeste do país, é artigo de luxo. Isso também ocorre aqui na cidade? Ocorre em Três Lagoas. Não é um número tão alto, mas ocorre sim, e não apenas em regiões de bairro, né? Mas também na área central. A pessoa acaba, talvez, esquecendo, ou quer dar uma carona daqui e ali, 50 metros, como diz na abordagem, né? E acaba incorrendo nessa infração. A sensação de liberdade e a praticidade do veículo sob duas rodas são dignas de comemoração neste dia do motociclista. Mas para não vacilar, é importante obedecer a legislação e seguir as regras de segurança, como usar o capacete, segurar o guidão com as duas mãos e usar roupas de proteção com adesivos refletores para quem curte pegar estrada de moto. Tá aí, né, gente? Todo cuidado é pouco. Aliás, no trânsito, de um modo geral, pedestre, ciclista, motociclista, motorista, todos, gente, têm que andar com cuidado, obedecendo a lei de trânsito. O trânsito foi feito para todos e as leis também. Agora, se você está com moto, o cuidado tem que ser redobrado, viu? Muito redobrado, porque se você acontece um acidente, você cai, não tem o carro, a lataria ali para te proteger, você é o para-choque, né? E você que vai ficar com as sequelas e a gente já viu tantas mortes registradas aí no trânsito e principalmente envolvendo motociclista. A Selma Carneiro, aqui do bairro Vila Nova, inclusive, ela disse que vendeu a moto dela, comprou uma bicicleta e nunca mais teve aí medo de andar, né, Selma? Tá certa, bicicleta é mais tranquila, apesar que bicicleta também tem que ter muito cuidado, né, gente? Infelizmente, o trânsito é uma loucura. E aqui em Três Lagoas, então, tem aqueles que andam certinho, corretamente, obedecem às leis de trânsito, andam na velocidade permitida, mas tem aqueles que não dão seta, que andam de qualquer jeito, andam na esquerda ali, né, sabendo que a esquerda é para você ultrapassar e faz questão devagarzinho, atrapalha o trânsito, aqueles que andam falando ao celular. É uma loucura o trânsito em Três Lagoas, não é, Antônio Luiz? É uma loucura, não é não? Muita, muita mesmo. É uma loucura que deixa a gente com medo. Inclusive, eu estava comentando contigo ontem, eu fiz um pequeno trajeto de moto e fui extremamente apreensivo. Não pelo fato de não saber, mas por saber e conhecer o trânsito aqui na cidade. Realmente, fica difícil. Fica difícil. Não por aqueles que, como você bem frisou, que cuidam, mas é justamente aqueles que não estão nem aí. Não, tem uns que... moto, então, dá medo, né? Nossa, como? Tem uns que, pelo amor de Deus, tem uns que andam em alta velocidade, né, essas motos barulhentas, aquela... Meu Deus do céu, se passa um na frente de uma criança, ave, Maria. É verdade, tem que tomar cuidado. Tem muito cuidado, gente. Seis horas e cinquenta e um minutos agora, seis e cinquenta e um, a gente vai falando agora de violência doméstica. Eu volto com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas tem informações pra gente de mais um caso de violência doméstica. Acho que é outro problema também, né? Acidentes de trânsito e violência doméstica, essas ocorrências são diárias aqui em Três Lagoas, né, Rodrigo? Pois é, Ana. Antes da gente entrar na violência doméstica, só fazendo um adendo ao que vocês estavam complementando aí no estúdio, não é só o motociclista e também o pessoal que dirige o seu carro aqui em Três Lagoas, não. O pessoal das bicicletas elétricas, viu, Ana? Eu que precisei, necessitei andar por um tempo de bicicleta aqui em Três Lagoas, a ciclovia ali da Capitão Olinto Mancini, o pessoal não respeita, né? Pessoal, são duas vias, uma que vai e outra que volta, né? Você tá na sua via preferencial, o cara vem no mesmo sentido que você, se você não tirar a bicicleta, se você não sair, ele acaba atropelando. Então, a prudência também deve ser levada em consideração por conta dos ciclistas, principalmente as bicicletas elétricas que possuem aí uma velocidade considerável, né? E se pegar um pedestre que tá passando por ali, pode machucar, pode até matar. Então, a prudência começa desde as bicicletas elétricas e desde o pedestre também, que tem que se conscientizar que o lugar de atravessar é na faixa e não fora da faixa. Muitas vezes os pedestres, eles atravessam fora da faixa e querem ali que os veículos parem pra eles atravessarem. Muitas vezes os motoristas prudentes param pra eles atravessarem. Então, a prudência aí é pra todos, pra que nós possamos fazer um trânsito mais seguro aqui em Três Lagoas. Ana, agora sim, falando sobre violência doméstica, o índice de violência doméstica aqui em Três Lagoas tem crescido, né? A gente diariamente vem registrando muitas ocorrências do setor policial relacionada a esse tipo de ocorrência que é a violência doméstica. E ontem não foi diferente, mas uma ocorrência relacionada aí à violência doméstica foi registrada aqui na cidade de Três Lagoas. Dessa vez, no Jardim Vila Verde 1, aqui em Três Lagoas. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conviveu aí com o suspeito dessa agressão por nove anos, mas estão separados aí fazem seis meses. Porém, ela ainda mantém o contato com ele por conta dos filhos, né? Ela tem dois filhos em comum e necessita, né? Precisa manter aquele contato com ele, né? E ontem, ele foi até a sua residência e aí ele pegou o celular dela e viu uma mensagem com outro homem. Ou seja, ela estava trocando mensagem com outro homem. É aquele tal negócio, né? A vida que segue, cada um vai para o seu lado, né? A mulher tem direito de ter outro parceiro, né? Ele também tem direito de ter outra parceira. E ele não contente com isso, ele acabou pegando o celular dela à força ali, deu um rolo danado, né? Ele, inclusive, ameaçou ela dizendo que iria quebrar a cara da vítima, né? E aí, o que acontece? Ela veio até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui da cidade de Três Lagoas, registrou um boletim de ocorrência e aí ela pediu uma medida protetiva, né? A gente falou sobre isso a semana passada no Pulseira de Prata, sobre essas questões das medidas protetivas, né? É importante que você, mulher, que está sendo agredida ou que está sofrendo algum tipo de agressão, não só física, né? Como também verbal, procure a delegacia, faça o seu boletim de ocorrência, denuncie, para que a polícia fique ciente e para que a polícia coloque esses agressores atrás das grades, né? Muitas vezes, as mulheres pedem, então, as medidas protetivas, que é facinho, facinho para você pedir essa medida protetiva. Tem muita gente que ainda não acredita nessas medidas protetivas, mas realmente, de acordo com a delegada da Dan, aqui da cidade de Três Lagoas, é uma medida de suma importância para coibir esse tipo de crime aqui em Três Lagoas. Então, muitas mulheres, elas pedem essas medidas protetivas, mas o que acontece? O homem, ele não feliz com o término, ele continua procurando a mulher, continua procurando a mulher, e aí o que acontece? A polícia vai atrás e acaba prendendo esse indivíduo. Então, é importante que você, mulher, que está acompanhando a gente pela TVC nesse momento, você que acompanha a gente pela Cultura FM 106,5, que você denuncie, tá bom? Então, lembrando que a sua identidade é mantida no sigilo, tá? A polícia vai até o local e realmente faz a prisão, a apreensão desse indivíduo que está ameaçando ou que está praticando algum tipo de violência doméstica contra essa mulher. O que tem que ser feito é a denúncia. Agora, não pode deixar que esse indivíduo fique solto e pratique violência doméstica contra outras mulheres. O que acontece também, Ana, relativo a esse tipo de ocorrência, é que muitas vezes a mulher, ela com medo de se separar do marido, por via das dúvidas, né? Porque o marido é o que traz o pão para dentro de casa, né? Ela fica com medo de perder isso e acaba não registrando o boletim de ocorrência, acaba não registrando essa medida protetiva. E aí o que acontece? O homem volta a cometer esse tipo de violência, volta a bater na mulher e aí vira aquele ciclo, né? O ciclo de violência vai acontecendo diariamente, diariamente, diariamente e aí é onde chega a um possível feminicídio. Então não vamos deixar chegar a esse ponto, né? De um feminicídio. Então, mais uma vez, nós falamos para você que está sofrendo algum tipo de agressão, você mulher que está acompanhando aqui a nossa programação, para que você denuncie, procure a delegacia da mulher, a Dan aqui de 3 da Goz, procure a DEPAC, né? Procure a delegacia mais próxima de você e faça aí o seu boletim de ocorrência. Ana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo. É isso mesmo, gente. Tem que denunciar. Lamentável, né? Até quando a gente vai falar de violência doméstica? 6h57 agora? 6h57min? Gente, olha só, desde que iniciou a vacinação das crianças contra a Covid-19, na faixa etária de 3 a 5 anos de idade, que começou aí no dia 18 de julho, Três Lagoas imunizou apenas 6,73% do público-alvo, segundo a Secretaria de Saúde. O município vacinou 200 crianças de um total de 2.969 previstas como meta para serem imunizadas, conforme a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Vale ressaltar que, desde janeiro, crianças com faixa etária de 5 anos completo já estavam recebendo imunizante da Pfizer pediátrica. Nesta etapa, entraram agora crianças a partir de 3 anos completos. E, de acordo com a Fernanda Nery, enfermeira da Central de Imunização, a demanda está tranquila e são poucos pais procurando as unidades de saúde. Muitos aguardam o retorno das aulas e essa é uma realidade também em outros municípios. Ela disse que, atualmente, são elas, os funcionários, na verdade, as crianças, que correm mais risco diante de novas variantes altamente transmissíveis por não estarem protegidas. Então, quanto antes receberem o imunizante, melhor. É importante ainda enfatizar que, entre as vacinas de rotina e vacinação contra a Covid, precisa-se de um intervalo de 15 dias, segundo a enfermeira. O ponto de vacinação, gente, são nas unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, e nas USF Saúde na Hora, das 8 às 18h, que, nesse caso, as USF, são no Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlago, São Carlos e Vila Nova. Então, nesses postos de saúde, a vacinação acontece das 8 às 18h. Nos demais postos de saúde, acontece aí das 8 às 16h30. Baixa procura de vacinação para imunizar as crianças com 3 anos contra a Covid-19. Atenção, pais, levem seus filhos para se imunizar. As crianças aí correm risco de se contaminar e contaminar também a família. Então, é importante essa vacinação. Baixa procura que, quem sabe, agora, com o retorno das aulas, pode ser que aumente a vacinação das crianças contra a Covid-19. Sete horas em ponto agora, sete em ponto. Eu quero agradecer a audiência de todos que estão na sintonia, que estão interagindo com a gente, comentando os assuntos que estamos abordando, mandando o seu bom dia. Muito obrigada pela tua companhia. Eu quero agradecer o José Andréia da Silva, o Olinto Ferreira, o Mauro Divino e a Sueli Aparecida, a Eliane Aparecida, a Judete Alves, a Lúcia Rosa, Jurandir dos Santos, a Yara Brandão, Viviane Santos, a Lúcia Santos também na audiência, o Luiz Benítez de Alcântara, o Floresvaldo Quirino. Aniversário do Floresvaldo Quirino hoje. Floresvaldo, parabéns, viu? Saúde, que Deus te proteja. Obrigada pela audiência. O Vanderlei Vicente está em Goiânia acompanhando o RCN Notícias. Olha que legal. Um abraço, Vanderlei. Obrigada. Cris Oliveira Simões também na audiência. Uma ótima quinta-feira para você, Cris. Também está aqui comigo a Noemi Medeiro, sempre na audiência, né, lindona? Obrigada pela audiência. A Lúcia Rodrigues, a Selma Carneiro, né? Ela diz, bom dia, Ana, eu vendi minha moto e estou andando de bicicleta. Eu usei seis anos e nunca me acidentei. Mesmo assim, tenho medo. É, tá aí, né, Selma? Tem que se cuidar mesmo. A Thaíde Silva também na audiência. A Ercília Ribeiro. A Maria Regina dos Santos. O Cícero Flamenguista também na audiência. A Dalgisa Campella. Ela diz, bom dia, Ana Cristina. E todos os ouvintes do Melhor Jornal do Estado. Ô, Dalgisa, obrigada pelo carinho, pela tua audiência. Viu, minha querida? O Valdemir Fonseca também na audiência. O Marcelo Capri Ramedi. O Luiz Antônio Mariana. Ele diz, bom dia, Ana. Estou assistindo o jornal aqui em Peratriz, no Maranhão. Tenho um ótimo dia aí em Três Lagoas. Obrigada, Luiz. Tem muita gente de Três Lagoas, né, trabalhando no Maranhão, em outras cidades, né? E tem muita gente que era de lá, que já é de do Maranhão. Vieram para Três Lagoas na época da construção das fábricas de celulose. E aí retornaram, né? Mas obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. O Osmar também. Senuir Cassiano. O Marcelo Capri Ramedi. Ele diz, olha, atenção, mais um golpe do Pix. Golpe do falso boleto. Pois é, a gente tem falado aqui diariamente também sobre essa questão dos golpes, né, Marcelo? O Osmar também na audiência. O David Santos. A Maria Aparecida. E ela diz, olha, o meu carro foi atingido por um botijão de gás que caiu de uma carretinha de uma moto, pois o motoqueiro passou em alta velocidade na lombada e caiu dois botijões. Um acertou o meu carro, só prejuízo por conta dos irresponsáveis. Obrigada, Maria Aparecida. A Nelci Ortiz, Pedro Almeida também na audiência. Sônia Queiroz. Muito obrigada pela participação de vocês. E pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. E a gente também recebeu aqui muitos recadinhos, né? Quem mandou recadinho aqui pra gente também foi... Deixa eu ver aqui. Benedito, né? Ele diz, bom dia, Ana Cristina. Verdade. O motorista também não respeita. Eu e o meu filho, eu fui levar meu filho na escola de futebol para treinar. E o motociclista andou na faixa dos ciclistas, né? Falei para ele que não pode. Simplesmente ele não ligou. Aconteceu o Benedito lá do Jardim das Américas, né? Obrigada, viu, Benedito, pela audiência. Complicada a situação. Tem gente que não respeita mesmo. O Ricardo, lá do bairro Quinta da Lagoa, ele diz, bom dia, Ana. Bom dia, cultura. Está na hora de se iniciar campanhas educativas, seja para veículos, motos e bicicletas. É o Ricardo, aqui da Quinta da Lagoa, e em relação à violência doméstica, ele diz, está assustando, tanto na agressão de mulheres, homens e crianças. Portanto, frequentar e participar de grupos religiosos é o melhor caminho. Verdade, viu, Ricardo? Está faltando um pouquinho mais de amor, de fé, religião para as pessoas, né? A Ana Maria também está na audiência. Ela diz, bom dia, Ana Cristina. Sou ouvinte de todos os dias. É a Ana Maria, aqui do bairro Vila Aro. Um abraço, Ana. Minha charai no bairro Vila Aro. A Marta Correia também, desejando um bom dia para mim, para o Antônio Luiz. Diz que está tomando um café com a gente, né? E desejando uma abençoada quinta-feira. Ô, gostoso. Eu também, viu, Marta? Estou aqui com o meu cafezinho. A Leia Santana também na audiência. O Ribamar, do Jardim Alvorada. O Abelzinho, né? O Abelzinho que trabalhou muitos anos no Fórum Oficial de Justiça. Ele diz, bom dia, Ana Cristina São Paulina. Quero agradecer a terceira companhia de artilharia antiaérea pela limpeza do mato em torno da pista de saúde daquela unidade. Pois é, o Abel havia mandado um recadinho para a gente aí há cerca de 15 dias, né? Abel reclamando do mato no entorno do quartel do Exército aqui de Três Lagos. A gente falou aqui no ar. E agora o Abelzinho está agradecendo o pessoal pela limpeza que fez ali no entorno do quartel. Bacana que o pessoal utiliza bastante ali para a caminhada. A Vilma também do bairro Ipacaraí na audiência. Obrigada, Vilma. A Lu da Fazenda Cássia também sintonizada, ligadinha aqui com a gente, né, Lu? Muito obrigada pela audiência. A todos vocês, gente, brigadão mesmo. Fique à vontade para participar com a gente, para interagir, para mandar o seu bom dia, para mandar o seu comentário e para participar da promoção Piques Verde Amarelo, né, Antônio Luiz? A promoção, ela está o maior sucesso, muita gente participando e querendo concorrer a 500 reais. Puxa vida, é um dinheirinho que ajuda, eu tenho certeza, no orçamento de qualquer um no meu ia ajudar bastante. Oh, sim, dá para quitar aquele boleto, né, Antônio Luiz? Opa, e como, viu? Então, participe você também, é só você mandar aí a sua participação pelo 999840163. Uma nota de áudio, um bom dia, um comentário aqui sobre as notícias que estamos exibindo, também uma selfie, né, o que você quiser interagir com a gente aqui, vale a sua participação, você vai receber um link e, nesse link, você preenche o cadastro e não se esqueça de colocar a senha que, no caso aqui do RC Notícias, é Óticas Especializada, tá ok? Pronto, aí você já está validando a sua participação no Pix Verde Amarelo. Outras formas de participar são também comprando nas empresas que são parceiras aqui da promoção e você também recebe um cupom virtual e o vendedor também participa, ou seja, são 1.200 reais em prêmios toda semana. Não tem outro grupo de comunicação fazendo isso, né, Ana? Não mesmo, Antônio Luiz, bora participar, pessoal? A senha aqui do RCN Notícias é Ótica Especializada, então manda um recadinho para o WhatsApp da Cultura, 999840163, 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, você manda aí um recadinho para a gente, vai receber um link, vai preencher, coloca o teu nome, a senha Ótica Especializada e você já vai estar concorrendo a 500 reais. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer mais um sorteio, viu? Bora participar? A Maria Aparecida, ela diz, Bom dia, sábado e domingo são muito ruins, pois falta algo. Não tenho RCN Notícias para fazer parte do meu dia. Só começa a trabalhar quando acaba o jornal. Ô, Maria, obrigada, viu, pela audiência, mas a gente precisa descansar um pouquinho também, viu, Maria? A gente precisa recompor as energias, né, para a gente aguentar aí esse batidão durante a semana, que não é fácil não, viu? Aí, sábado e domingo, é dia da gente ouvir uma musiquinha, né, Antônio Luiz, relaxar, né, né? Aquela, ouvir uma boa música aí na cultura, né? Aquele suquinho de semana, né? É, chá verde, né? Tem que dar uma descansada, Maria, não aguenta o batidão na semana, não, viu? Sete horas e oito minutos agora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho nós vamos falar da convenção que escolheu ontem o nome da Três Lagoense Simone Tepte, candidata à presidência da República, gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar também de vagas de emprego. Hoje vamos conversar ao vivo também com o deputado Amarildo Cruz. Temos muitas informações no RCN Notícias desta quinta-feira. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Hepatite Viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção. E fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização de empreendimentos. Financiamento Caixa. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e micro economia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul. Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral. Pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Suzano. Renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Agora são sete horas e doze minutos, sete e doze. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia aqui no RCN Notícias. Gente, olha só. E o governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, ele falou ontem pela primeira vez sobre o caso envolvendo aí o ex-prefeito de Campo Grande e pré-candidato ao governo do Estado, Marquinhos Trat, que é acusado de abuso, de assédio sexual, viu gente? O governador disse que isso não se trata de caso de política, mas sim de polícia, viu? E ele disse que, apesar, reforçou inclusive que, na verdade, não é hora de julgar, mas lembrou que o caso é sério. Vamos esperar correr as investigações. Agora, todo criminoso que tem essas práticas sexuais, e vocês acompanharam as últimas, João de Deus, Abdel Maci, ele tem uma prática. Quando alguma mulher denuncia, encoraja a denúncia de outras mulheres. O que aconteceu desde a denúncia inicial? Muitas mulheres, espontaneamente, procuraram os canais da polícia para denunciar. Agora, não vamos fazer julgamento. Quem julga é a justiça. Vamos esperar as apurações. Feitas as apurações, a justiça vai poder dizer se ele é culpado, se ele é inocente, mas não dá também para transformar essas mulheres que são vítimas de estupro, de assédio, de uma série de crimes, principalmente contra as mulheres, também em pessoas que não têm qualificação. Não são poucas mulheres, estou dizendo a vocês, que são inúmeras denúncias que todos os dias surgem pelos canais da polícia. Então, vamos aguardar a apuração, vamos correr isso. Não é caso de política, é caso de polícia. E a polícia do Mato Grosso do Sul vai apurar com todo o rigor as denúncias que foram feitas. Pois é, e a gente segue acompanhando aí, então, as denúncias, né, contra o ex-prefeito da capital e pré-candidato ao governo do Estado, Marquinhos Trade, né, o Marquinhos, ele nega todas as acusações. 7h14, falando sobre política também, gente, o MDB oficializou ontem, quarta-feira, a candidatura da senadora Simone Tebbit à presidência da República pelo MDB. Em convenção virtual, o MDB oficializou a candidatura da senadora Simone Tebbit do MDB de Mato Grosso do Sul à presidência da República. Em meio às disputas internas dentro do próprio partido, Simone conseguiu 262 votos favoráveis e 9 contrários. Unidos em uma federação partidária, PSDB e Cidadania aprovaram ontem também, por unanimidade, o apoio à candidatura de Tebbit. Eu não poderia iniciar a minha fala sem antes dizer que eu recebo hoje, sem dúvida nenhuma, a mais árvore, mas a mais importante missão da minha vida. Não imaginei nunca que uma filha do interior do Brasil, apaixonada por política desde sempre, que carregava bandeira, que mexia de som, que estimulava mulheres a fazer política, que dentro de sala de aula, explicavam para a juventude a importância de amar o seu país, de servir ao seu povo, de dar o seu melhor. Podeste, um dia, estar nesse momento, aquele que é o maior, mais democrático partido do Brasil, será alçada pela primeira vez como mulher candidata à presidência da República. Quero dizer, Baleia, que você não tem noção da importância para nós mulheres neste momento, e do quanto você se iguala aos grandes homens públicos que passaram pelo nosso partido. E faço uma referência especial, a Ulisses Guimarães, a Teutono, a Tancredo, a Covas, vamos colocar todos, a Montoro, a Itamar, para não deixar aqui de citar duas grandes lendas vivas da nossa história, Fernanda Henrique Cardoso e Pedro Simão. Você se iguala pela ética, você se iguala pela coragem, você se iguala porque não aceitou pressão, não aceitou conchados, não aceitou, como disse o Roberto Freire, negociar com as negociações republicanas. Muitos não acreditaram que nós iríamos até o fim. Eu quero começar e terminar com a mesma frase. Hoje, eu sou candidata à presidência da República, pelo MDB, pelo PSDB e pelo Cidadania, pelo campo democrático. E sou candidata à presidente da República. E como candidata, eu coloco neste movimento a minha vida, a minha vida, a favor do Brasil, da democracia e do povo brasileiro. A formalização do nome de Simone Tebbit ocorreu em meio a uma divisão dentro do MDB. Na terça-feira, o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, negou a ação apresentada por uma ala do partido ligada ao senador Renan Calheiros, contra a realização da convenção. Durante discurso após o resultado da convenção, Tebbit criticou o atual governo e falou de temas como a fome, desemprego e violência no país. Estamos de volta porque o Brasil dá fome, da miséria, da desigualdade social, das desigualdades, das maiores desigualdades sociais, raciais e regionais do planeta. Neste Brasil, não cabe omissão. Não cabe omissão quando no chamado celeiro do mundo, 33 milhões de brasileiros estão passando fome. 11 milhões de brasileiros estão nas filas intermináveis à busca de uma única vaga de emprego. E 5 milhões já desistiram, desalentados que estão, porque não aguentam mais caminhar pelas ruas vazias e não encontrar nenhuma oportunidade. Não cabe omissão quando as nossas crianças e jovens estão fora da sala de aula e quando estão dentro, estão tendo ensino público de má qualidade. Não cabe omissão quando o SUS, que deveria ser universal, deveria ser público para todos, mata os nossos cidadãos pelo tempo de espera na fila, por exames, por médicos e por cirurgias. Não cabe omissão quando apenas no ano passado, 47 milhões de brasileiros foram mortos, assassinados, no país mais violento do seu próprio povo, que é o Brasil. Simone Tebbit tem 52 anos, é natural de Três Lagoas, a senadora é formada em Direito e começou sua carreira política em 2003 como deputada estadual. De 2005 a 2010, foi prefeita de Três Lagoas por dois mandatos. Deixou o cargo para ser vice-governadora de Mato Grosso do Sul. É filha do ex-presidente do Senado, Ramis Tebbit, que morreu em 2006. De 2013 a 2014, Tebbit foi secretária de governo, até que em 2015 foi empossada como senadora. No Senado, Tebbit foi a primeira mulher a ser presidente da principal comissão da casa, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Durante a pandemia, foi uma das mais críticas ao governo de Jair Bolsonaro, durante a CPI da Covid. É, e ela conseguiu, então, né, gente? A senadora Simone Tebbit conseguiu, então, ter a candidatura homologada. Na verdade, ainda vai ser homologada, né? Mas ela conseguiu passar na convenção do MDB e teve o nome, então, aprovado por grande maioria dos MDBistas para ser a candidata do partido à presidência da República nas eleições deste ano, com o apoio do Cidadania e do PSDB. Agora, falta, então, definir o vice da Simone. Fala que vai ser uma chapa feminina com a desistência do candidato, né? Do vice, que seria do Cidadania. Mas é um feito, gente. Eu sempre falo aqui que, apesar de algumas pessoas não gostarem ou não da senadora, enfim, de fazerem algumas críticas, o fato é que ela conseguiu um feito histórico, né? Porque sair de prefeita de Três Lagoas, enfim, de Mato Grosso do Sul para ser a candidata do MDB não é para qualquer um, não. E enfrentar esses grandes caciques do partido, rapaz do céu, é como Renan Calheiros, né? Para qualquer um mesmo, não, viu? E é um feito histórico, realmente, aí a senadora fazendo jus a essa candidatura, né? Ela é bem articulada, ela conseguiu a simpatia, né? Do presidente do partido, Baleia Rossi. Ela agradeceu muito, inclusive, o Baleia Rossi por isso, porque desde o início ele falou que estaria apoiando a candidatura dela e não desistiu. Porque a gente sabe que tem uma ala do MDB que quer apoiar a candidatura do ex-presidente Lula, né? Candidatura do PT. Mas o partido entendeu que é hora de ter candidatura própria e vai ter o apoio aí do PSDB, do Cidadania. A gente sabe que não é fácil, né? Vencer as eleições não é uma tarefa simples, fácil, até porque hoje a eleição, a disputa presidencial, segundo as pesquisas, ela está polarizada entre o Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, né? As pesquisas mostram isso, mostra a Simone que está bem abaixo aí em relação ao Lula e em relação ao Bolsonaro. Mas tudo caminha para um segundo turno, inclusive. Tem uns que falam que pode haver vitória aí no primeiro turno, né? Mas tudo caminha, talvez, para um segundo turno. Nesse segundo turno, caso Simone não vença aí, o MDB vai negociar e aí provavelmente deve ir com o PT, né? Caso tenha um segundo turno, porque a Simone é crítica ferrenha ao governo do presidente Bolsonaro. Então, acredito que o MDB, no caso de um segundo turno, não iria, não apoiaria aí o Bolsonaro, né? Provavelmente caminharia com o PT. Vamos aguardar, porque ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. sete e vinte e dois agora, sete horas e vinte e dois minutos. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas está na Casa do Trabalhador e chega agora com as vagas de emprego para esta quinta-feira, Rodrigo Lucas. Muitas oportunidades de emprego para hoje. Bom dia! Pois é, Ana. Bom dia novamente a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Como sempre, né? A Casa do Trabalhador aberta para receber aí aquelas pessoas que estão procurando emprego, procurando ser reinseridas no mercado de trabalho. E olha, para esta quinta-feira são 117 oportunidades aqui na Casa do Trabalhador. Entre elas, nós temos aqui a Sogueiro, com duas oportunidades, a Ajudante de Obras são duas oportunidades, Armador de Ferro são três oportunidades, Atendente de Padaria, quatro, Auxiliar de Cozinha, três, Auxiliar de Escrituração Fiscal, uma, Carpinteiro, três, Carpinteiro de Obra, quatro, Montador de Andames, Edificações, dez, Motorista de Caminhão, também dez, Motorista de Ônibus Urbano, Cinco oportunidades aqui para Três Lagoas, Pedreiro, são dez oportunidades, Servente de Obra, seis oportunidades, e Vendedor de Comércio Varejista, são sete oportunidades. Vale lembrar que existe uma ferramenta para que você agende o seu horário, que é o aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhadores. Então, pelo aplicativo, você consegue fazer o agendamento, e consegue aí ser atendido no horário que você agenda lá. E também tem o site, onde você pode também cadastrar o seu currículo, ou você pode também, você é empregador, que está oferecendo a sua oportunidade de emprego, você pode cadastrar a sua vaga também, tá bom? E, claro, você que, de repente, ah, Rodrigo, mas eu não tenho aquela vivência com aplicativo, não costumo mexer em celular e tal, você pode vir aqui até a sede da Agência do Trabalhador, aqui eles vão te auxiliar, e com certeza você não vai ficar sem atendimento, tá bom? Então, para esta quinta-feira, nós temos aí 117 oportunidades abertas aqui para a Casa do Trabalhador. A gente vem falando sempre sobre essa questão também, de você se preparar para o mercado de trabalho, né? Fazer cursos profissionalizantes, estudar, continuar os estudos, ou voltar aos estudos, porque é importante. Lembrando que a Casa do Trabalhador, ela é uma ponte entre o trabalhador e a empresa que está oferecendo esse emprego. Tem muitas pessoas que ainda acham que a Casa do Trabalhador é quem contrata. Não, a Casa do Trabalhador, ela não faz a contratação, ela apenas faz essa ponte, ela intermedia essa contratação, ela recebe os currículos e encaminha para a empresa. Quem vai fazer a contratação realmente é a empresa que está necessitando do funcionário. E claro, se você não estiver capacitado para aquela vaga que você almejar, quem não vai te contratar não é a Agência do Trabalhador, então. É a empresa que está oferecendo a oportunidade. Por isso, eu volto a frisar aqui a você que está acompanhando a gente pela TVC agora, a você que está acompanhando a gente pela 106,5, para que você continue estudando, para que você continue com cursos técnicos, porque aí você dá um passo maior e consegue, com certeza, maiores oportunidades no mercado de trabalho, não só em Três Lagoas, mas em toda a nossa região aqui de Três Lagoas, da Costa Leste. Ana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo. 7h25 agora, 7h25. Daqui a pouquinho, a gente volta para conversar ao vivo com o deputado estadual, Amarildo Cruz. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, piques verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mercenova, Mais um golaço de promoção do Grupo RZN. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. RCN Notícias. Agora, às 7 horas e 29 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. E eu quero falar agora para você sobre alguém que acompanha você quando for construir, quando você precisa reformar a sua construção. Conte com a Estoque Materiais de Construção, porque para estoque, construir é mais do que vender os produtos para a sua construção ou para a sua reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. E na Estoque, você encontra todos os materiais que você precisa para a sua obra e sempre com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção fica na Capitão Linto Mancini, 3.565. O telefone é o 3522-0454. Por isso, construa com a Estoque Materiais de Construção. Ana? Agora são 7 horas e 30 minutos, 7h30, e conforme anunciado, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o deputado estadual Amarildo Cruz. Ele é do PT, está percorrendo aí os municípios aqui da região da Costa Leste, hoje está aqui em Três Lagos e vai bater um papo com os ouvintes, telespectadores, internautas aqui do RCN Notícias. Deputado, seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, Ana. Uma satisfação mais uma vez estar aqui com você, aqui com o Antônio Luiz, com todos os seus telespectadores, ouvintes, o grupo RCN. Um abraço ao Estevam, doutor Rosário, enfim, uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, deputado, vamos falar um pouquinho da sua agenda, da sua visita, dessa andança pelos municípios. O senhor já esteve em quais municípios e hoje aqui em Três Lagoas? Nessa última viagem, eu fui a Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Paranaíba, Aparecido, Taboado, Selvíria, agora aqui em Três Lagoas. A gente fica tão... É tanto município, né deputado? Mas a gente tem feito uma caminhada intensa, é período de pré-campanha, mas não é muito diferente dos períodos normais do nosso mandato. Eu sempre gosto de fazer, a cada seis meses no máximo, uma rodada no Estado, pelo menos 40 principais municípios, fazendo prestação de contas do mandato, então nós estamos fazendo isso também, reunindo várias lideranças, segmentos que a gente trabalha junto, que a gente representa, é que tem uma participação mais ativa no mandato, fazendo prestação de contas e também, obviamente, fazendo articulações aí de pré-campanha, que é o movimento que todo mundo está fazendo nesse momento. Isso é importante, né deputado? A gente já havia conversado com o senhor numa outra ocasião, o senhor está sempre por aqui, visitando a região da Costa Leste, e eu até gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu trabalho voltado para essa região aqui de Mato Grosso do Sul. Sim, aqui é a região da Costa Leste, principalmente Três Lagoas, que é o município mais importante, e é o município disparado, o município com uma vocação para o desenvolvimento maior do que os demais municípios do Mato Grosso do Sul, merece uma atenção muito grande, né? Eu tenho aqui, até porque também sou aqui meio que da região, eu sou aqui de Bataguaçu, aqui nas margens do Rio Paraná também, então tenho muito conhecimento, tenho uma atuação política bem forte aqui na região, e é natural que a gente dê uma atenção especial. A gente tem todas as minhas vindas a Três Lagoas, eu estou conversando com segmentos, por exemplo, que buscam o auxílio do mandato através de emendas parlamentares, são escolas municipais, estaduais, hospitais, entidades que fazem trabalho social, todas buscam, e a gente busca contemplar o máximo possível, porque a gente sabe que existe uma defasagem, uma demanda muito grande, e principalmente aqueles que fazem um trabalho voluntário e com mais credibilidade, mais sério, eu sempre acredito no seguinte, essas pessoas precisam ser apoiadas. Você vê alguns trabalhos, assim, de algumas entidades, que são referências, né, com alguns segmentos que o poder público não dá tanto atenção, como crianças especiais, idosos, ou crianças mesmo, muitas vezes abandonadas, tem muita gente que trabalha com isso, e a gente gosta de apoiar essas iniciativas que são bem feitas. Outra questão, além das emendas parlamentares, que a gente discute com esses segmentos, também são as articulações políticas, naturais, você conversar principalmente com os partidos do nosso campo, do campo da esquerda, e com outros partidos também. Nós temos que debater, nesse momento principalmente, é, Ana, é o cenário político nacional, porque ele reflete, obviamente, no cenário político estadual, e um município que se desenvolve tanto como é Três Lagoas, e os municípios aqui da região, também atraem uma série de demandas, né? O município cresce, mas crescem os problemas também, cresce a economia, mas, enfim, vem demandas, vem necessidades, e precisa, eu gosto sempre de fazer essa discussão mais ampla, principalmente sobre o potencial dessa região, e a necessidade que tem o governo do Estado de olhar para essa região com um olhar diferenciado. Por quê? Porque é a região que cresce mais, tem mais problemas, mas é a região também que, economicamente, pode cada vez mais, ao ser bem tratada, ao ser bem cuidada, potencializar o desenvolvimento do Estado como um todo. Exato. Então, você distribui isso melhor a partir da porta de entrada, que é a que não abro mão nessa discussão, já estive em associação comercial, aqui em Campo Grande, em outras regiões, afirmando que eu defendo essa estratégia de desenvolvimento. Você pega o mapa do Mato Grosso do Sul, você tem o Pantanal, você tem o Cerrado, você tem o Mata Atlântica, você tem as divisas com Estados, fronteira com dois países. Então, o Estado potencialmente muito forte a ser explorado com racionalidade, com sustentabilidade, e cada região dessa tem a sua vocação. A vocação dessa região, que faz divisa com São Paulo, que é o Estado mais importante do ponto de vista econômico e de desenvolvimento do nosso país, essa região, que tem esse potencial, precisa ser potencializada. Então, a indústria quer vir para Três Lagoas, então venha para Três Lagoas, não tem problema. Mas, uma indústria que se instala aqui, ela vai pagar mais impostos, ela vai atrair mais empregos, e ela vai fazer com que o Estado, se tiver uma estratégia bem montada, possa distribuir isso melhor nas outras regiões. Então, assim, eu acho que é uma estratégia que todas as vezes que ela é aplicada e bem pensada, ganha o Estado, e ganha principalmente aqui a região de Três Lagoas. Eu sou muito atento a isso tudo, eu estudo muito números, talvez por ser da Fazenda, de uma série de coisas, eu vejo isso, às vezes fico meio agoniado, falo, poxa vida, sabe, tem que apostar, tem que potencializar, tem que explorar, a cidade, essa região, tem essa vocação, e o resto, depois você, obviamente, distribuir políticas públicas dentro do Estado, acho que essa é a gestão, seria o mais racional na gestão pública do Estado. Alguns governadores entendem isso melhor, outros nem tanto. Mas eu sempre falo que é muito importante debater os assuntos, nesta semana, porque eu sei que o senhor é muito ligado à questão social, faz um mandato muito voltado para o social, a gente já acompanha o seu trabalho há bastante tempo, e a gente até exibiu uma reportagem aqui em Três Lagoas, e também na CBN em Campo Grande, emissora integrante do Grupo AICN, falando justamente desses problemas sociais, porque a gente sempre mostra o lado positivo da cidade, da industrialização, é capital nacional da celulose, é uma das cidades mais ricas do país, de acordo com dados do IBGE, mas tem o outro lado também, que todo o crescimento, ele traz os problemas. A gente tem visto aí muitas famílias passando por dificuldades, e isso não é um caso específico de Três Lagoas, é um caso nacional, do Brasil, infelizmente. de mundo também, por conta dessa crise, e tem a questão também da favelização, falta de moradias. Três Lagoas hoje tem pontos de favelização, então são assuntos que a gente precisa debater. Eu falo a imprensa, o poder público está aí para isso, tem um papel fundamental para isso. Com certeza, esses pontos, inclusive aqui em Três Lagoas, em que existe a ocupação de algumas áreas, inclusive, eu estive inclusive visitando, conversando com as pessoas, discutindo políticas públicas, que o Estado tem que fazer nesse sentido, e que o Estado se omite. É isso que é a minha indignação, Ana, eu acho assim muito legal, eu estou me organizando para disputar a sétima eleição, estou no quarto mandato como deputado, aí a primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo, eu falo assim, você vai disputar, é assim, eu estou já, amanhã eu faço 60 anos, não parece, mas é, então assim, mas assim, me sinto com energia, com saúde, graças a Deus, para poder fazer, e fazer bem feito. Eu falo, não, vamos, porque eu acho que dá para fazer legal, enquanto você tem empolgação, eu gosto das coisas com empolgação, você tem que acreditar, sabe, senão não vale a pena, não tem porquê, tem outras coisas para fazer na vida. mas aí eu falo assim, puxa vida, eu acho que dá para fazer bem feito, vamos fazer bem feito, e o que me move, me move é essa indignação, principalmente do ponto de vista social, sabe, assim, nós estamos falando do desenvolvimento, a falta de cuidado, mas quem que tem a maior responsabilidade, com relação a cuidar, principalmente da população mais fragilizada, é o poder público, senão não tem porquê existir Estado, não tem porquê existir, governo federal, estadual, municipal, o poder público, ele tem um papel fundamental, e não tem, não existe na minha concepção, nenhuma nação séria, que não tenha como meta fundamental, se preocupar com a qualidade de vida das pessoas, acho assim, um governante que governa um país, um Estado, sabe, que não se indigna, que dentro do seu Estado, do seu país, do seu território, que administra, que tem a gente, por exemplo, sem o mínimo de dignidade, sem comida na mesa e teto para morar, não estão falando de casa na praia, de carro importado, de iate, de fazenda, não estão falando nada disso, não estão falando do mínimo, do mínimo, do mínimo, que é o direito de comer, e sabe, de prover sua família embaixo de um teto, de guardar sua família embaixo de um teto, e tem muito disso, e assim, não causa uma indignação, que deveria causar, na minha opinião, as pessoas que têm sensibilidade, as pessoas que vivem dentro de igrejas, de templos, sabe, que há religião, uma série de coisas, mas não se sensibilizam com essas coisas, o que é muito triste, hoje em dia, nós vivemos uma época que as pessoas não se sensibilizam com morte, com assassinato, como se sensibilizar com isso? Mas tem uma parte da sociedade que se sensibiliza, então eu acho que essa é a nossa grande missão, de fazer esse contraponto, de chamar a atenção todos os dias, de levantar o problema, e o problema tem que ser levantado, tem que ser discutido, tem essa de falar assim, ah, na minha cidade tem um problema lá, e vamos esconder, para colocar debaixo do tapete, ou vamos discutir isso de uma forma reservada, é negativo, tem que ser exposto, em praça pública, colocado, chamar a atenção de todo mundo, das autoridades principalmente, para que busquem discutir políticas públicas, para mudar essa realidade, é muito ruim isso, a gente precisa entender, que o desenvolvimento, o desenvolvimento bacana, de qualidade, é aquele, que dentro de uma cidade, todo mundo sente o benefício dele, desde o grande empresário, que faz o seu empreendimento, o aporte de capital, que incentiva de uma forma muito grande, esse desenvolvimento, mas todos aqueles também, que direto e indiretamente, estão ligados a ele, o dono da vendinha lá, que sentiu que, poxa, está movimentando mais dinheiro na cidade, ele também está sendo beneficiado, ele está tendo condição, de planejar a sua vida melhor, o trabalhador que está ligado direto, ou indiretamente na obra, ou através de uma empresa, que trabalha diretamente nela, ou numa terceirizada, é o banco que faz o financiamento, mas proporcionalmente, todo mundo tem que ganhar, não estou dizendo que o torpedeiro, tem que ganhar a mesma coisa, que o empresário, que está fazendo o empreendimento, mas ele tem que ganhar alguma coisa, nem que seja o 0,01%, mas tem que ganhar, quando ele não sente isso, obviamente que acontece, o que está acontecendo hoje no Brasil, infelizmente, existe uma concentração, de renda maior ainda, aquilo que, durante um bom tempo no Brasil, estava acontecendo, que era desconcentrar a renda, permitindo que a base da pirâmide pudesse ter um desenvolvimento com qualidade um pouco maior, voltou nos últimos 3, 4 anos a ser o inverso, ou seja, quem é rico passou a ser mais rico de novo, e quem é pobre passou a ser mais pobre de novo, isso é a tragédia social, isso é uma tragédia social, que traz consequências para gerações, porque implica no desenvolvimento das crianças que nasceram nesses anos, que uma boa parcela delas não tem condição nem de comer, como que você desenvolve um ser humano se ele não come corretamente, se em vez de 3, 4, 5 refeições por dia, ele faz uma no máximo, para se manter vivo, e olha lá, se não se abriga num teto, escola então, como que você imagina que uma criança vai para uma escola com fome, então, enfim, essa é a minha luta na política. É o que eu sempre falo, às vezes a pessoa que está lá na sua mansão, critica, a gente viu muito isso nas redes sociais, as pessoas criticando essas famílias, ah, mas tem um monte de filhos, não sei o que, gente, é uma questão social, que eu falo assim, que é fácil para quem está lá no luxo, criticar, não ver o outro lado, enfim, é fácil também você, a questão social é tão complexa, porque, por exemplo, tem um monte de filhos, mas está envolvido nisso uma série de questões, está envolvido nisso a situação da mãe e do pai, desde a sua formação, como que foram criados, que tipo de informação, de cultura que receberam, qual que é o apoio que tiveram, uma questão afetiva, uma questão estrutural, óbvio, isso não se resolve, é que nem, por exemplo, ainda nesse aspecto, discutindo a questão social, e aí você envolve a questão da segurança, por exemplo, eu fico assim, apavorado, indignado, como que você vê que uma parcela da sociedade, por exemplo, defende que você resolve o problema da violência armando a população, mas gente, isso no mundo, em nenhum lugar do mundo funcionou, é só estudar, tem que estudar um pouco, vai para os livros, vai para as pesquisas, sabe, você resolve o problema de violência, é com emprego, com estudo, sabe, com cuidados, é dessa maneira que você muda gerações, e você resolve o problema da violência, é integrando, é fazendo com que as pessoas possam se sentir também, é cidadãos, agentes que o Estado protege, direto ou indiretamente, então assim, é, por exemplo, não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor, a questão, por exemplo, que eu vejo crescer no país, assustadoramente, e aqui no nosso Estado, clubes de tiro, né, tudo bem, eu acho que do ponto de vista esportivo, lá, o Estado tem condição de cuidar, de fazer uma série de coisas, mas muitas vezes, não é só com esse intuito, é no intuito mesmo, de treinar, para ficar ágil, no ponto de vista, de qualquer coisa eu mato, gente, se todos nós formos pensar, qualquer coisa eu mato, nós vamos se matar, todo mundo, uns aos outros, violência gera violência, violência gera violência, eu sou da paz, eu acredito na paz, pois é, mas vamos falar um pouquinho ainda, de política, não é espéria partidária, não daria para a gente deixar de não falar do PT, porque o Partido dos Trabalhadores, realiza a convenção, nesse sábado, deputado? Nesse sábado, Ana, está marcada agora, dia 30, em Campo Grande, a convenção do partido, que deve tirar, e ratificar, o nome da nossa candidata governadora, Gisele Marques, que é uma advogada, militante no direito, e na política também, há muito tempo, no nosso Estado, eu tenho certeza que vai fazer um grande debate, eu acho que o ponto fundamental de uma candidatura, principalmente majoritária, em primeiro lugar, é poder provocar o debate, tocar alguns pontos, que não são todos os candidatos que tocam, sabe, levantar algumas questões, que do ponto de vista, de interesse da sociedade, elas não podem ser escondidas, elas têm que ser debatidas, e eu acho que a Gisele tem a capacidade de fazer esse debate, de uma forma contundente, elaborada, porque é uma mulher inteligente, capacitada, tem uma bela formação, o que credencia é ela para fazer esse debate. devemos também ratificar a candidatura do Tiago Botelho, nosso candidato a senador, Tiago, que é coordenador do curso de direito da UFGD lá de Dourados, é do interior, tem toda uma articulação em cima disso, e é também uma pessoa muito preparada, é um grande candidato também, presta atenção, acho que o Tiago vai fazer um grande debate, com os demais postulantes ao cargo de senador, vejo ele mais qualificado que os demais, sem demérito a ninguém, mas eu conheço bem o Tiago, tenho certeza que ele vai fazer um grande papel. E a chapa nossa, deputados federais, deputados estaduais, que devem ser também ratificados, todos os nomes dos pré-candidatos, já estão aí circulando os nomes pela imprensa, devem ser todos esses nomes ratificados na convenção nossa do domingo. E o senhor vai para a reeleição? Vou para a reeleição, vou para mais uma, tentar mais um mandato. Estou no quarto mandato, vou tentar o quinto mandato, acho que tenho ainda, graças a Deus, saúde, disposição e empolgação, motivação, acho que esse é o ponto fundamental. Sabe, você fazer mandato, ser representante, disputar a eleição, isso não é emprego, isso é missão, não é emprego, é missão. Eu sou, o meu emprego, meu trabalho, eu sou fiscal, tributário estadual da Secretaria de Fazenda, concursado há muito tempo, essa é a minha função, meu trabalho, que eu sempre trabalhei, sempre desempenhei com o maior cuidado, com o maior carinho, com a maior responsabilidade. A política para mim é uma missão, eu amo política, adoro política, sempre gostei de política, tenho orgulho de ser político, porque busco fazer a boa política, não tem problema nenhum. A política, ela define tudo na nossa vida, e eu milito na política desde os 18 anos de idade, continuo com a mesma empolgação de um garoto. Então, assim, eu acho que essa empolgação, essa motivação, é o principal combustível para a gente poder continuar defendendo aquilo que a gente acredita, o nosso ideal de sociedade, as nossas convicções, eu acho que isso só fortalece a democracia, eu acho que esse é o grande barato da política, fazer o contraponto, convencer, ser convencido, enfim. Mas o senhor também, como o senhor mesmo falou, esteve à frente da Secretaria de Fazenda, é concursada da Secretaria de Fazenda, e falando um pouquinho até de números, que a gente sabe que o senhor entende bastante, a gente viu aí uma redução da líquida do ICMS, do combustível, como o senhor analisa essa situação aqui em Mato Grosso? Isso tem melhorado? O que o senhor acha que pode ainda ser melhorado, ainda mais, nesse quesito, em relação a tributos aqui em Mato Grosso do Sul, deputado? Olha, eu acho que a política tributária brasileira precisa de uma revisão, há mais de 30, 40 anos aí, que se discute no Brasil uma reforma tributária, que não se faz, a última reforma tributária, quem fez foi a Constituição de 88, com as novidades que ela trouxe, de lá para cá não se reformou o sistema tributário brasileiro, que é um sistema complexo, que edita leis todos os dias, federal, estadual, municipal, dentro desse bojo, e faz com que, na prática, esse sistema, ele seja um sistema, na minha avaliação, injusto. Eu defendo a tributação progressiva, aquela que ela é justa, ela é feita de acordo com a capacidade contributiva do cidadão. Nos países modernos, os países mais avançados, como que é cobrado o imposto? Quem tem muito, paga muito. Quem tem pouco, paga pouco. Quem não tem nada, nada paga. É assim que se desenvolve. Porque aí o princípio da igualdade sendo aplicado, de forma literal, da maneira como tem que ser aplicado. porque essa história de falar, não, tem que ser igual para todo mundo, isso não existe, a sociedade não é igual. E o Estado, por exemplo, cobra um imposto, que sempre foi, na minha avaliação, eu estou falando aqui como funcionário do Estado, mas eu nunca omiti de ninguém essa minha opinião. Sempre, como trabalhador do físico, como servidor, eu sempre fiz a minha função, e, óbvio, tem que cobrar, já trabalhei cobrando muita gente no Estado, sou negador, principalmente essas coisas, no desempenho da minha função. Mas se você for discutir, por exemplo, o ICMS, do ponto de vista da justiça, da sua cobrança, é um imposto que, na minha avaliação, não é justo, porque ele tributa igual a todo mundo, independente da condição social. Se o dono da... Se o Lieberman lá, da... 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 Dono da Antártica, das grandes empresas, da Ambev, consumir uma cerveja, ele vai pagar o mesmo valor de ICMS nela do que se eu consumisse, você ou qualquer pessoa consumir. Entendeu? Então não vai de acordo com a capacidade contributiva. Ele cobra igual, linearmente, para todo mundo. Não, eu acho que tem que ter uma reforma para rever essas questões, principalmente. E nessa questão pontual do ICMS, do combustível, que você me pergunta, eu acho que a questão principal aí é a seguinte. Rasgaram a Constituição em todos os aspectos. Como que o governo federal manda uma PEC para tratar de um tributo que é do Estado e de competência do Estado? E o Congresso aceita isso. E o Congresso aceita isso. Os Estados estão questionando no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo não pode dar um outro parecer que não seja reverter isso. Ah, mas isso vai ter um impacto com relação ao aumento do preço dos combustíveis. Muda a estratégia. Vamos reduzir de uma outra maneira. Mas não dessa forma, porque é a forma errada. Então, se vale rasgar um artigo da Constituição, vale rasgar tantos outros. Porque aí, na verdade, é a União interferindo num poder do Estado que tem com relação a gerir os seus tributos. O Estado não pode fazer isso com a União. A União também não pode fazer isso com os Estados. Nós somos uma federação. Os Estados têm autonomia, principalmente com relação, do ponto de vista da sua organização de política tributária. Entendeu? Então, esse é o ponto mais grave para mim. O cidadão fala, ah, mas diminuiu. Para o cidadão é ótimo. Eu também sou beneficiado. Eu também acho que é legal. Eu também acho que tem que diminuir. Mas não é a forma. Acho que a forma não é correta. Ela não é legal. Do ponto de vista legal. Estou falando de legalidade. Eu acho que as coisas, a legalidade tem que ser observada. Senão, ué, como que é? Como que a gente vai se organizar enquanto sociedade? E não foi. E, obviamente, que isso impacta nas finanças do Estado. O Estado tinha uma previsão de receita que perdeu. E foi em bilhões. Mais de 30 bilhões, segundo cálculos do governo do Estado, que perde de receita em função da diminuição da alíquota. Eu acho que tem outros mecanismos. Nós deixamos dessa maneira de discutir o principal com relação a essa questão de combustíveis. O ponto fundamental não é e nunca foi o ICMS do Estado nesse quesito. Eu falo ICMS enquanto imposto como um todo, que eu acho que ele não é justo. Mas, uma vez que ele é aplicado, nesse quesito, principalmente, não é o grande problema, e o grande vilão do preço da gasolina, do combustível, de uma maneira geral. Você pode escrever que não vai muito tempo e aqui não estou torcendo, não. Estou falando de realidade, porque a gente tem visto isso. A gente sofreu novos aumentos novamente do combustível. Por quê? Porque é a política de atrelação ao preço do mercado externo. É a política atrelada ao dólar. Houve variação. É lógico que os acionistas vão cobrar uma atualização dos preços e vai vir para cima das nossas costas novamente. Infelizmente, é uma coisa artificial que, do ponto de vista da segurança com relação a uma constante ou manutenção da diminuição dos preços, não surte efeito. E o outro ponto mais importante, tão importante também, Ana, o que é? Quando os combustíveis aumentaram o diesel, a gasolina, o gás de cozinha de uma forma exorbitante, os alimentos, o vestuário, os serviços, tudo aumentou também. Aí você corta o ICMS e reduz a gasolina. Mas foi só a gasolina que reduziu. O preço das coisas que estavam no mercado e que sofreram aumento por conta daquele aumento que teve anterior, não voltaram para baixo, não diminuíram. O preço do vestuário, o preço do serviço também não diminuíram. Ou seja, na prática, a vida encareceu muito mais ainda e o Estado perdeu. Deputado, a gente quer agradecer pela tua presença. O deputado tem um vasto conhecimento nessa área, enfim, tantas outras áreas. Daria para a gente ficar aqui o dia todo debatendo com o deputado. Muito bom, muito obrigada pela tua presença. Sempre que vier aqui a Três Lagoas, o espaço está aberto aqui no Grupo RCN de Comunicação, viu? Muito obrigado, muito obrigado, Ana. Sempre prazer estar aqui com você, você também, sempre dinâmica, inteligente, é sempre muito gostoso bater um papo com você aqui e falar com os seus ouvintes. uma satisfação estar aqui mais uma vez. Um grande abraço, um bom dia, um abraço pra todos vocês, bom trabalho. Tá aí, hoje a gente conversou ao vivo com o deputado estadual Amarildo Cruz, cumprindo a agenda hoje aqui em Três Lagoas, falando um pouquinho sobre esses assuntos importantes. É sempre bom a gente debater política, essa questão social, econômica. 7,55, por falar em economia, inflação, gente, a mudança de hábito dos brasileiros na hora de se alimentar mudou por conta de tudo que está tão caro, a gente acabou de falar aqui sobre essa questão, os alimentos subiram e por conta disso as pessoas tiveram que mudar o seu hábito alimentar. Com a inflação nas alturas, tem forçado os três lagoenses a mudar o hábito na hora de comer. O último índice nacional de preços ao consumidor divulgado pelo IBGE mostra o quanto os alimentos subiram. O leite longa vida sofreu um reajuste de 22,27%, o pão francês aumento de 1,47%, o feijão carioca 4,25% e até as frutas também subiram 4,03%. Essa inflação só mostra a dura realidade do consumidor tem na hora de se alimentar diariamente e com menos dinheiro, o jeito é buscar alternativas. Ah, sim, com certeza, né? Às vezes acabamos até comendo no serviço, né? Para poder tentar substituição, né? De carne por ovos, qualidade mais... É assim, o ovo também é... É caro. Sim, sim, está tudo caro, mas a gente tem que tentar substituir a alimentação e carecer muito o gás, tudo, né? Ah, certo. Obrigado, Ju. De nada. Era isso. Ah, com certeza. Com certeza, porque está caro. Teve que mudar muita coisa. Quem tem criança teve que mudar bastante a alimentação. Criança tem que levar mais alimento para a escola, chega em casa com fome, tudo tem que trocar. Teve que trocar totalmente, tudo. Eu troquei as marcas, né, dos produtos, só que tem uma hora que não dá. Não tem mais opção. Só isso. e está difícil assim mesmo. E neste cenário, mudanças de hábito. Se você não consegue mudar a alimentação, uma das alternativas é o lanche. Talvez não seja ideal para a sua saúde, mas para a saúde financeira, acaba compensando. Ainda de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, a alimentação fora do domicílio teve uma alta de 1,27% em julho. O lanche houve um acréscimo de 2,18%. Quanto à refeição, 0,92%. Este empresário no ramo de alimentação notou esta mudança de comportamento. No período da manhã, dava um pouquinho mais de movimento. Hoje eu sinto um pouco da queda no período da manhã antes das 8. só que no horário de almoço a gente tem uma frequência muito boa, uma rotatividade muito boa de clientes passantes aqui. Eu estou num ponto privilegiado, só que eu sinto sim que houve um aumento no almoço, tanto com relação a faturamento também, a gente já percebeu isso. Agora, final de mês, acho que é normal para todo o setor dar uma caída. Chega no final do dia, por volta das 4,30%, de 4,30% para 6 horas da tarde, que é o horário que o período do comércio está fechando, também o pessoal aproveita para fazer alguma compra, pagar alguma coisa e aproveita para fazer mais um lanche antes de ir embora para casa. Talvez esse finalzinho de tarde seja até a janta deles, porque como a economia está girando e tal, mas as coisas estão subindo muito, talvez eles acabam economizando comendo um lanchinho antes de ir embora para casa. Coxinha enroladinha e só de olhar já enche a boca de água. Cada pessoa tem a sua fritura favorita, mas é preciso ter atenção e evitar excessos para não trazer complicações à saúde. Os principais fatores de risco estão associados ao ganho calórico, além de impacto à saúde cardiovascular e gastrointestinal. Por isso, o empresário implementou o prato feito, mais saudável e barato. Inclusive, quando a gente foi implantar isso, a gente pensou assim, pô, acho que a gente tem que implantar o negócio para não tirar a venda do salgado, do nosso lanche. Então, isso foi feito e está dando certo. A gente implantou um prato feito, todos os dias a gente lança um prato diferente, até para não enjoar. Então, a gente está atraindo clientes que ainda não frequentavam aqui ou que frequentavam pouco e acabou frequentando mais por causa do almoço. comer salgado todo dia também, além de não fazer bem para a saúde, enfim, enjoa também. Então, agora a gente tem um almoço, a gente serve de segunda a sábado, certinho. Então, está dando certo, está dando resultado, a gente está sentindo bastante procura, está legal. O pessoal, eles estão buscando variedades justamente por conta da economia, não está fácil para ninguém, então, o cara acaba colocando na ponta da caneta, assim, o que compensa, eu comer um salgado, eu comer um almoço, então, eles fazem essa conta, mas está legal, está fluindo bem, a gente não pode nem reclamar do ser. Oito horas em ponto, nós vamos agora com a Dani Weschel, que chega com os destaques do programa CBN Campo Grande, que começa daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias, pela TVC. Dani? Olá, bom dia. Destaques do jornal CBN Campo Grande de hoje. Governador Reinaldo Azambuja se pronuncia sobre denúncias de crimes sexuais envolvendo o ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, e diz que o caso é de polícia e não de política, Senar oferece cursos para uso de drones em propriedades rurais. Alerta o que fazer quando enviar ou receber um pix errado? E no Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais, o que ainda pode ser feito para diminuirmos a transmissão da doença? Temos também a entrevista com o Valkes Jaques Vargas, conselheiro regional de psicologia de Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre saúde mental? É daqui a pouquinho aqui no Jornal CBN Campo Grande. Eu espero você. Combinado, Dani. O programa começa daqui a pouquinho, viu, gente? Depois do RCN Notícias, pela TVC, quem fica pela Cultura FM vai ficar na companhia do Antônio Luiz e do Bom Dia Cultura. E Antônio Luiz, já não dá tempo de mais nada, só da gente falar quem é o pré-selecionado, pré-sorteado de hoje para concorrer a 500 reais amanhã, sexta-feira. Amanhã, isso mesmo. Telefone é o final 6733, é do Jardim das Oliveiras, é a Edilane Veríssimo da Silva. Parabéns. Está aí, Edilane Veríssimo da Silva, então vai para a final, viu, Edilane, para concorrer aí a 500 reais amanhã. Boa sorte a todos vocês que participaram e continua participando. Gente, é só você mandar um oi, um bom dia, fazer o seu cadastro no link que você vai receber, colocar a senha ótica especializada e você já vai estar concorrendo a 500 reais. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Desejo para você um ótimo dia. A gente volta amanhã a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Até lá. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias.